E a equipe do programa Santa Helena em Destaque esteve na abertura dos trabalhos da Câmara Municipal e você confere agora os detalhes. Estamos aqui na Câmara Legislativa, na primeira reunião ordinária e vamos falar com o prefeito Dr. João Alberto. Tudo bem, Dr. João Alberto? Olá, olá a todos os telespectadores. É um prazer novamente estar com vocês. O prazer é do programa Santa Helena em Destaque. Prefeito, qual será a sua relação com o poder legislativo? Uma relação democrática em que nós trataremos de forma respeitosa a legitimidade dos vereadores. É importante que nós trabalhemos pela independência dos poderes e assim nós trataremos a Câmara. Dr., o líder do governo, Renato, teve algum critério para ser escolhido? Bom, o nome fluiu de escolha de todos os vereadores e ele foi escolhido. Seu trabalho será mantido como está sendo nos primeiros dias? Bom, nós temos imprimido um ritmo intenso de trabalho, que começa desde as madrugadas e se estende até altas horas da noite. Porém, não devemos parar, não devemos cansar e esse ritmo deve ser mantido até o final da nossa administração. Nós estamos acompanhando seus trabalhos aí pelas redes sociais. Parabéns. O senhor está sendo madrugador. Continue assim. Santa Helena agradece. Doutor, o senhor fará alguma reforma administrativa? Sim, nós temos o planejamento de fazermos algumas alterações no organograma do município, que são pertinentes devido à necessidade de enxugamento da máquina, de economia, de recursos e também de melhor gerenciamento daquilo que nós temos planejado. E no momento oportuno a gente deve anunciar. Prefeito, o programa Santa Helena em Destaque agradece mais uma vez sua participação. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe e te proteja. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a todos os santanelenenses. Que Deus abençoe a todos nós. Estamos com o presidente da Câmara, Gilmar Souza, e ele fala de sua primeira reunião ordinária como presidente. Como foi? Qual é o balanço que o senhor faz? Uai, Carla, eu acho que a gente ainda tem um pouco o que aprender, né? Porque a gente está pegando agora, os vereadores vêm passando. Mas foi tranquilo, a gente tinha uma matéria para discutir, que é a formação das comissões. E geralmente é difícil, mas conseguimos conciliar, inclusive conseguimos formar todas as cinco por unanimidade. Presidente, eu estava acompanhando a reunião, eu achei que foi de grande sucesso. Parabéns pela forma que o senhor conduziu os trabalhos. Nós estaremos acompanhando aí os demais trabalhos. E o senhor faz algum balanço das reuniões que vão vir? Com certeza, eu acredito que vai ter alguns assuntos um pouco mais pesados do que foi hoje. Mas nós estamos comandando o pessoal, não como adversário, como parceiros e amigos que a gente acredita que eles são. Olha, Carla, foi uma reunião solene de abertura, todos os vereadores presentes. Nós formamos as comissões que daqui para frente, durante os dois anos, todos os projetos vão ser divididos nessas comissões, nas cinco comissões permanentes. Ficou dividido os 12 vereadores, que o presidente não participa, mas os 12 vereadores estão participando das comissões permanentes e vão deliberar os trabalhos daqui para frente. Qual é a emoção de ser escolhido pelo prefeito Dr. João Alberto como líder do governo? Para nós, com muita responsabilidade, porque sabemos que temos que representá-lo aqui na Câmara de Vereadores e estar de acordo com aquilo que ele está fazendo, mas, acima de tudo, prestando nosso serviço, olhando para as coisas e estando atento a todas as realizações para representá-lo aqui na Câmara de Vereadores. É isso que nós vamos fazer. Recebo com muita alegria, sabendo também que é uma responsabilidade muito grande de defender esse governo. Vamos trabalhar muito, Carla, porque a cidade precisa do nosso trabalho. Nós, no nosso pronunciamento, nós temos sempre falado que o vereador levanta as questões, levanta os problemas, leva o prefeito, mas nós também temos a obrigação de ajudar a resolver. E a população de Santa Helena, ela pensa muito do vereador e precisa muito da nossa ajuda. Parabéns ao presidente da Câmara, Gilmar Souza, que conduziu os trabalhos legislativos com maestria e profissionalismo.